Tem um lugar diferente Tem um lugar diferente E dá um tiro pra ver camarada Subiu a milhão Desce mais uma roda Desce mais Desce mais Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem bandeira que recolhe Bandeira que as pernas Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Mas é tomando uma gelada Que segura a bebedeira Agora o danço, olha, vai! Tem um lugar diferente Pra ver camarada Deixa de alinhão Tem um lugar diferente Pra ver camarada Deixa de alinhão Rodney Stolzmann E... Sanda! Vai! Vem um lugar diferente Vai! Tem um lugar diferente Vai! Vai! Vem a te beija, te beija, te iluda a capuz Lugar diferente, tá levando a saideira Tem homem que vira macaco, mulher que vira freira Tira de cabra, tira de cabra, tira de cabra, tira de caminhão Arriba, arriba, tira de cabra, tira de cabra, tira de cabra Amigão, fear-se mais de uma rodada Mexa, te brosa! Arriba, vagabanda, tira de cabra, tira de cabra Tira de cabra, tira de cabra, tira de cabra, tira de cabra Te invoco a camarada, tira de cabra, tira de cabra Pelo amigão, fear-se mais de uma rodada Que demais! Que legal!